Tras postas, Fasco Lino, Petit Zum. Abrança, final da Rádio, no 2. Florencio Ficurinha, do Rádio Clube. A Rádio 3, Vespera do França, do Rádio Clube. A Rádio 4, Marcos Pesci Salva, do Rádio Clube. A Rádio 5, Vitor Faça Barbosa, do Nobosto. A Rádio 6, Pedro Gabriela Pereira, do Rádio Clube. Prova liberada, senhoras e por geral. Olha como ele está girando bem o braço. Eu sei, mas eu falei para ele girar mais rápido. Olha como ele está desenvolvendo melhor. Oi? 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 Sem bola de premiação, 100 metros do primeiro máximo de 35 países, adiante da palma aberta, a decimeração do Rádio Clube. Na categoria máximo, 40 mais, a vez que entra na palma, a Cátia Caís do Rádio Clube. A grande primeira palma, a Anecio Caís do Rádio Clube. Anecio Caís do Rádio Clube.